Música Em assembleias realizadas na semana passada, professores e funcionários técnico-administrativos da UEL decidiram paralisar as atividades até quarta-feira desta semana. Hoje pela manhã, no Teatro do César, os professores realizaram uma assembleia para discutir as ações do movimento. No início da assembleia, a estudante secundarista Geovana Lima, do Colégio de Aplicação da UEL, informou sobre o movimento de ocupação dos colégios estaduais em Londrina. Em seguida, a presidente do DCE, Ana Ruziski, comentou sobre a mobilização dos estudantes na UEL. O presidente da SUEL Sindicato, Marcelo Seabra, também participou da assembleia e falou sobre a mobilização dos servidores técnico-administrativos que também estão em greve. Segundo a diretoria da SUEL Sindicato, só as atividades essenciais da universidade estão sendo mantidas. O HU está atendendo somente urgências e emergências. O Ambulatório de Especialidades do HU, o antigo HC, vai manter o atendimento normal durante esta semana e deve paralisar as atividades na segunda-feira que vem, caso a greve continue. As atividades continuam, agora o HC, a gente vai fazer uma conscientização da população, atender os que já estão agendados. No HU atende-se emergência e urgência. Aqui no campus, o hospital veterinário também atende com pessoal reduzido, mas vai atender, ou seja, vai atender só os casos essenciais. E na quarta-feira, é bem provável que a gente faça um movimento no calçadão para conscientizar a população do tamanho do prejuízo que isso vai trazer para toda a sociedade. Durante a assembleia, foram discutidas as propostas do governo federal que limitam investimentos na saúde, educação e no funcionalismo público. Ao final da assembleia, os professores decidiram que vão organizar o comando de greve e realizar trabalho informativo nos centros. Hoje, no fim da tarde, o comando de greve se reúne para um balanço das atividades do dia. Um ato unificado entre os professores, servidores técnicos, administrativos e estudantes está marcado para quarta-feira, às nove da manhã, no centro de Londrina. Então, essa agenda que a gente tem até quarta-feira, a gente está nesse movimento, esperando que nessa reunião de quarta-feira haja uma negociação, que o governo retire de pauta essa proposta de alterar a LDO, retirando a garantia do nosso reajuste em janeiro do ano que vem. Aí, se isso não acontecer, está previsto, então, para quinta-feira que vem, uma nova assembleia e nessa nossa assembleia a gente vai avaliar o movimento. Se a nossa reivindicação for atendida, a gente suspende a greve, a greve fica só até quarta-feira. Se não for atendida, provavelmente na quinta-feira a gente poderá decretar uma greve por tempo determinado. Os representantes sindicais se reúnem agora à tarde em Curitiba com o líder do governo Nalep, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, e representantes da SET, da Casa Civil e da CEAP. Amanhã será realizada uma reunião do Fórum das Entidades Sindicais. Na quarta-feira, representantes sindicais se reúnem novamente com o governo. Na quinta-feira, professores e servidores técnico-administrativos voltam a realizar assembleias para decidir os rumos da greve.